Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, que também é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Nós vamos conversar sobre um tema que tem provocado bastante polêmica no âmbito da Comissão, que é exatamente a educação das pessoas com necessidades especiais. Esse é um tema que está incluído no Plano Nacional de Educação, que está sendo discutido no âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Esportes. Senador, eu gostaria que o senhor explicasse qual é a polêmica em torno da educação das pessoas com necessidades especiais. Armando, telespectadores do programa Argumento, é muito bom estar aqui novamente com os senhores. Olha, o PNE, quando ele saiu da Câmara, aliás, eu antes quero fazer um registro. O PNE é o Plano Nacional de Educação que dão as metas para os próximos 10 anos. E ele está atrasado já há 3 anos. Esse plano era para ter sido entrado em vigor no dia 1º de janeiro de 2011. Às vezes, isso nos deixa muito escépticos quanto à educação e o olhar que se tem pelo poder público para a educação. Porque isso não poderia acontecer de você ficar 3 anos sem um plano de educação. E no Plano Nacional de Educação, que ficou 2 anos e 8 meses na Câmara dos Deputados, veio com a meta 4, que incluía as pessoas com necessidades especiais dentro do programa do governo. Ou seja, eles teriam o apoio, teriam as escolas para quem tem essas necessidades especiais, que vão de todas as naturezas, inclusive surdos, mudos, com a parte estrutural e a parte também pedagógica adequada. O que aconteceu? Quando o PNE veio para o Senado, foi retirado pelo governo a meta 4. Houve, então, uma indignação, querendo o governo colocá-los todos na mesma área, na mesma escola. Como você vai trabalhar uma pessoa com físico adulto e com uma mentalidade de 5 anos junto com crianças de 5 e 6 anos? Isso é impossível. Isso vai dar um pânico. Não, é a socialização. Nós temos que saber conviver com as diferenças. Isso foi um absurdo. Aí houve uma movimentação da maior instituição que cuida dessa área, que são as APAES. A questão de umas três semanas atrás, mais ou menos, eles estiveram aqui em Brasília, trouxeram mais de 5 mil pessoas reuniram aí fora e a representatividade de todos os estados reivindicando uma coisa que é justa. Então, o governo ficou pressionado, já tinha retirado isso nos assuntos sociais e na Comissão de Justiça, que era só para examinar o mérito, que ficaram quatro meses para examinar o mérito, o mérito não, perdão, a constitucionalidade e juridicidade. Somente isso. E no fim, fizeram toda uma movimentação, quando o mérito é na nossa comissão. Bom, eles restabeleceram a meta 4, que é a inclusão novamente do programa de governo e de educação para as crianças com as pessoas com necessidade de educação. A possibilidade da rede das APAES, das governadas, puderem continuar prestando essa educação. Mas, mesmo assim, não trouxeram a meta 4 na sua íntegra, como veio da Câmara. Ela ainda está um pouquinho fatiada. Trouxeram 80%, mas nós vamos restabelecer, sim, na nossa comissão. Porque isso é questão de justiça. Isso não é favor nenhum que o Estado está fazendo. Nós temos hoje milhões e milhões de pessoas com necessidades especiais desabrigadas. No ano de 2011, nós recebemos aqui no Senado, mais especificamente no meu gabinete, as mães e pais dessas crianças, porque na nossa Constituição diz que o Estado se obriga a dar educação até os 18 anos, mas na idade cronológica, não na idade mental. Então, as pessoas com necessidades especiais, que completam 18 anos, mas não atingem nunca e nem atingirão a idade só na cronologia, estão desamparadas. Esses pais entraram em pânicos, eles estão em pânicos, não sabem o que é conviver com esse problema 24 horas e não tem uma solução. E com tudo isso, nós estamos atrasados há 3 anos. Se isso tivesse sido resolvido, desde 1º de janeiro de 2011, essas pessoas estariam abrigadas. Então, o Plano Nacional de Educação, ele é muito amplo, ele define 20 metas. São metas que mexem com todas as áreas do ensino fundamental, o ensino infantil, o ensino médio, universitário, o ensino técnico, principalmente. Nós estamos trabalhando também, hoje o Brasil tem uma carência do ensino continuado, de tempo integral. Nós só temos 30%, 32%. A América do Sul todinha já está praticamente com 100%. E o que nos pesa e o que é, no momento, esse nosso bate-papo é exatamente a meta 4 que tinham retirado. Perfeito. E como é que o senhor definiria os pontos principais da meta 4, conforme a versão que o senhor defende? O que nós defendemos é o seguinte, é simples. É a mesma obrigatoriedade que nós temos com o ensino público. O ensino, diz a Constituição, é obrigação do Estado de dar a todos igualitariamente. Então, nós queremos também restabelecer em todas as categorias. Ou seja, estrutura, prédios apropriados, os professores treinados para as áreas, o envolvimento das APAES, sabe? Porque as APAES, elas fazem um trabalho que o governo não está aparelhado para fazer. Eu acho que só as APAES darão para o governo uma tranquilidade por volta de 60% desse problema. Como é que você vai retirar esse apoio? Ou seja, os recursos para que a APAE continue funcionando. Exatamente, é o que se faz hoje com o ensino público, com o ensino, perdão, o ensino técnico. Com o ensino técnico, nós temos hoje, através do sistema S, apoiado pelo governo, e eles têm toda a estrutura e, então, nós avançamos hoje, 10 anos que nós estávamos parados. Nós queremos fazer exatamente com as APAES a mesma coisa. O mesmo modelo. O mesmo modelo. E onde não tiver a APAES, aí sim, nós teríamos a estrutura pública para fazer isso. Mas a APAES tem uma cobertura, eu acho que é mais de 60%. Por exemplo, professores de libras, material em braille. Material em braille, que hoje não se fala. E não é só isso. A parte de exercícios, aparelhamento de exercícios para as crianças que têm também as dificuldades físicas. Olha, é uma gama de coisas que nós temos que cobrir. É evidente que nós sabemos que nós não vamos poder fazer isso do dia para a noite no setor público. Não está aparelhado. Queria dizer que no dia 1º de janeiro de 2015, isso vai funcionar a pleno vapor? Não vai. Mas nós temos que ter as nossas metas. Então, no primeiro ano, quantos porcento nós vamos fazer? No segundo, no terceiro. Com uma rapidez muito grande. Nós não queremos, embora o plano seja decenal, que ele passe do máximo em quatro anos, ele está totalmente sendo implantado. E é sempre imprescindível o primeiro passo, que é exatamente o plano em si. Nós temos que sair do papel. Nós temos que ir para a prática. O governo tem que se mobilizar. Não pode deixar isso como não sendo prioridade. Ora, isso está no nosso contexto. É a obrigação do Estado de fazer isso. E agora, e mesmo quando nós estávamos fazendo ajuda que as APAIs estavam tendo, Armando, estava muito aquém das suas necessidades. As APAIs vivem, inclusive, de outros programas de doações periféricas, que se fosse para viver só do governo, não conseguiriam. Não seria suficiente. Não seria suficiente nunca. Então, agora nós queremos fazer uma coisa de obrigatoriedade e estar ali no papel com o recurso orçamentário gravado, vinculado. Para não ter mais o que fugir e eles ficarem numa situação, de repente, de funcionar dois, três meses e depois não ter como dar continuidade daquilo. E o senhor, como presidente da Comissão de Educação, considera que esse tema será resolvido, encaminhado ainda durante esse semestre, no âmbito do Senado? Sim. Nós vamos receber, segundo a promessa do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Vital do Rego, o projeto na próxima quarta-feira. Nós já escolhemos o nosso relator, que vai ser o senador Álvaro Dias. Nós temos o compromisso com as APAIs, que esse é o primeiro item, meta quatro de ser clarificado. Nós queremos entregar para o governo de volta até o final de outubro, no máximo, porque ele vai sofrer modificações e tem que voltar para a Câmara. Mas a Câmara é muito simples, ela acata ou não acata, não tem discussão. Então, a meta quatro, principalmente, não tem nem discussão para a Câmara, porque nós vamos restabelecer o que eles fizeram, o que veio de lá. E tem os outros assuntos que, sim, poderão ser aceitos ou não. Em último caso, retalha-se e aprova-se o que já foi aprovado aqui. Exatamente. E no final de novembro, então, ela deverá vir a plenário e ser sacramentada. Esse é o compromisso e está na agenda agora legislativa da mesa. Então, nós já fechei com o senador com um assunto prioritário. E ela, então, com a certeza de que 1º de janeiro de 2015 estará em vigor o PNE com a meta quatro restituída por questão de justiça. Muito obrigado, senador, pela entrevista. Nós vamos continuar acompanhando de perto essa discussão que interessa tanto os brasileiros e brasileiras. Eu é que agradeço, porque não se faz educação por decreto nem por leis, e sim com investimento e com planejamento. Vocês acabam de assistir um argumento com o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem ligar no número do Alô Senado, 0800-612211, ou através do nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br.tv. Até o próximo argumento aqui na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto